O planeta está a caminho de sofrer um aquecimento global de quase 3 graus centígrados. Até ao final deste século, se as medidas já acordadas para limitar as alterações climáticas não forem de facto respeitadas e até acentuadas. Um novo relatório das Nações Unidas, a poucos dias da COP28 no Dubai, alerta para uma nova previsão catastrófica para o planeta já sofrer diversos eventos climáticos extremos. Em 2015, o Acordo de Paris ratificou as medidas necessárias para limitar o aquecimento global a 2 graus centígrados, acima dos níveis pré-industriais. Mas para isso, até 2030, será preciso cortar em 28% as emissões de gases com efeitos de estufa ou em mais de 40% para limitar o aquecimento aos desejados 1,5 graus centígrados. Se as medidas já estabelecidas forem agora devidamente implementadas, o aquecimento global deverá ser de 2,5 graus centígrados até 2100.